As crianças que estão assistindo aula num bar? Como assim? É uma situação que dá até um pouco de entristecimento para a gente. Com certeza. Nos entristece porque anunciam o investimento do governo federal, mas aqui em Teresina, na zona rural, alunos estão assistindo aula em um bar porque eles não conseguem chegar até a escola municipal Serafim, que fica localizada no povoado Cebola, na zona rural da capital piauiense. Esses alunos tiveram que fazer uma sala de aula no meio do nada, no meio de um bar, que estava desativada, é claro, um bar que funciona durante o final de semana, mas como o ônibus não conseguiu chegar à escola e eles estão em processo de alfabetização, a professora decidiu reunir esses estudantes em um bar da zona rural de Teresina. A Maria de Fátima, que é diretora da escola, informou que as crianças tiveram aulas nesse bar ontem na terça e também na última sexta-feira. Ela explicou que as crianças que estão no local não têm uma comercialização direta de bebidas alcoólicas, ou seja, é um bar que fica fechado parcialmente durante a semana, funciona só no final de semana. Quanto às respostas da SEMEC, da Secretaria Municipal de Educação, ela informou que já solicitou a Saad Rural para realizar esse serviço, já tinha conhecimento da situação desses estudantes e a Saad comunicou que uma obra foi realizada por uma empresa não autorizada nessa estrada que leva esses estudantes até essa escola e que vai investigar essa situação, que fica pior nos momentos de chuva, conforme declarou a professora e diretora Maria de Fátima. Eu vi aqui a foto da estrada, realmente é impossível circular pela estrada. É ali próximo ao Rodoanel, na BR-316, no quilômetro 18, entre Teresina e Demerval Lobão. Só lama na estrada, de fato, não tem como passar. Um ônibus jamais conseguiria estar aí nesse local. A região fica bem na zona rural mesmo, como a Nanda mencionou. Infelizmente, a gente não tem a foto, mas tem vídeo. Você encontra na internet vídeos dessa estrada. Uma situação realmente triste, completamente intrafegável. Temos alguma notícia da Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação mencionou que tem conhecimento dessa situação, que está ciente do que está acontecendo e que repassou para a Saad. A Saad, em resposta, comunicou que foi uma obra realizada por uma empresa não autorizada e que vai investigar essa situação. Então, até agora, a gente não tem uma resolução, mas a professora disse que vai tentar continuar educando esses alunos como pode. E, sim, é uma escola que tem 60 alunos, metade de manhã e metade da tarde, ou seja, imagina o remanejamento desses estudantes. Muitos pais deixam esses alunos já prontos para poderem trabalhar e tal. Precisam da escola também para isso, para poder ter como trabalhar. É um desafio muito grande. É, realmente, tem muita gente comentando aqui. A Eliana Leão disse que é uma vergonha. Ela disse que viu uma reportagem sobre as aulas no bar. Virou manchete nacional. É muito triste, ela diz. A Alice também comentando. Inclusive, a Alice chegou a dar aulas lá. Ela disse que está muito triste com toda essa história. Ela trabalhou no povoado Cebola, que é onde as crianças estão assistindo aulas improvisadas no bar, devido às más condições. E diz que nem os alunos, nem os professores conseguem chegar na escola devido à grande quantidade de lama. Eu vou tentar aqui mandar uma mensagem para ver se eu tenho alguma informação da Secretaria de Educação, se já resolveram. Porque o que eles estão sabendo, a gente não quer mais saber, porque a gente já sabe o que eles estão sabendo. Eu queria saber se eles vão resolver. Se tem alguma... Porque isso aí é uma vergonha, de fato. Isso aí é uma vergonha sem tamanho. Demais. Muito demais mesmo.